Todos os anos, Sandro faz questão de fazer a declaração do imposto de renda logo no início do prazo. Eu prefiro ser no início porque eu não faço só a minha, da minha esposa também. Já fica logo resolvido, não sei, para não deixar para a última hora. E ele está certo. Quem declara primeiro tem prioridade para receber a restituição. Em 2019, as declarações já vão poder ser enviadas a partir das 8 horas da manhã de quinta-feira, dia 7 de março. O presidente do Conselho Regional de Contabilidade explica que é bom já ter deixado os documentos separados. O ideal é aproveitar esses dias e já separar a documentação. Informe de rendimentos, escritura de casa, documento de carro, contratos de compra e venda, documento das escolas, dos filhos, documento de saúde. O ideal é já ir separando a documentação agora, para no dia 7 já estar tudo pronto, só enviar a declaração. O prazo vai até o dia 30 de abril. Precisam declarar quem recebeu no ano passado mais de R$ 28.559,70. Vendeu ou comprou ações na Bolsa de Valores. Possui bens somados que ultrapassem R$ 300 mil. Comprou ou vendeu casa no período de 180 dias. Teve rendimentos isentos acima de R$ 40 mil. Ou teve receita bruta anual de atividade rural superior a R$ 142.798,50. Importante, em 2019 é preciso incluir o CPF de todos os dependentes de qualquer idade. Se não tiver o CPF do dependente, não vai transmitir a declaração. A ideia da Receita é eliminar esses dependentes inexistentes. Então, o ideal é correr agora, para quem não tem CPF, correr e fazer o CPF. O CPF faz rapidinho no correio, no mesmo dia você consegue fazer. Outra novidade é que a Receita Federal prometeu que vai processar a declaração até 24 horas depois de ser enviada. Isso vai facilitar a retificação em caso de malha fina. No dia seguinte já tem a condição de saber se a declaração caiu na malha fina ou não, para que você possa fazer a retificação o mais rápido possível.